Própria Lixa Aplausos 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 Esquiva! 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 A preocupação aumentou, boca falaram de mim, de menina yo, o Tukinango, o Tukinango, wey! Munga na da mundo papo, rumbo, você e o teu sapo, prafora me chata gato, e saca moi, olu beijo, wey! Tu kaga moo amigo, onde chora me sou de eu ímo... Rakaká! Beta mamá, no alma boco! Esquivo! 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 Esquiva! Beta mamá, no alma boco! Esquivou 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 . Fala, Fala, Fala Fala, Fala